Seja bem-vindo ao TED TV. 12 anos se passaram e o elenco de Todo Mundo Odeio Cris continua sendo lembrado pelos fãs. Uma das atrizes que também ganhou fama durante a exibição do seriado foi Nina Menzker, que interpretava Kelly, a namorada do Cris. A personagem ganhou o apelido maldoso de Garibalda, expressão usada para se referir a mulheres altas desprovidas de beleza. Ela foi muito humilhada na série por causa da sua aparência, mas resolveu dar a volta por cima e apareceu com um visual totalmente renovado, deixando todos de boca aberta. Nina não mudou muito com o passar dos anos e ainda apresenta alguns traços da sua personagem. Ela mora nos Estados Unidos e de vez em quando posta fotos do seu dia a dia nas redes sociais. Após sua participação em Todo Mundo Odeio Cris, fez poucos trabalhos na indústria cinematográfica. Atualmente ela segue na carreira de modelo e é bastante requisitada no mundo da moda, desfilando nas passarelas em Paris e participou de comerciais de grandes empresas. Assim como Tyler James Williams, Nina é vítima dos brasileiros no Instagram. Existem muitos comentários de brazucas relacionados a personagem Garibalda em suas fotos. Se você quiser ver isso pessoalmente, eu vou deixar o link do perfil do Instagram dela aqui na descrição. A atriz Paige Hurd atuou em 17 episódios de Todo Mundo Odeio Cris, interpretando uma das crushs mais famosas do jovem protagonista. A série fez tanto sucesso no Brasil que até hoje a atriz recebe vários comentários de fãs brasileiros nas redes sociais. Além de seu trabalho na televisão, a carreira de Paige até agora está cheia de papéis em alguns filmes bastante conhecidos. Você deve reconhecê-la por seu papel no Sucesso Contra o Tempo, de 2003, ao lado de Jet Li e o rapper DMX, que diga-se de passagem do qual foi afiliada. Ela também teve seus papéis em filmes como O Gato, Um Salão do Barulho e Thriller. Vale mencionar suas aparições em videoclipes de famosos como Jasmine Villegas, Romel Miller e Justin Bieber, na qual era o interesse amoroso do cantor no clipe da música Never Let You Go. Atualmente com 29 anos, ela continua na carreira de atriz e encanta os fãs por conta da sua beleza. Sobre sua vida amorosa, vale ressaltar que sua lista de relacionamentos é extensa, que vai de anônimos a famosos. Ela já namorou o filho do rapper Snoop Dogg, o rapper Lil Twist e o jogador de basquete Maurice Harkless. Mas ao que parece, agora a atriz está solteira. Recentemente você pode vê-la nas séries Havaí 5.0, The Oval e Power Buck 2 Ghost, disponível no Amazon Prime. Encontro armado pela professora Vivian Morello, a estudante Denise Huxtable foi a escolhida para Chris levar ao baile da escola. No episódio, todo mundo odeia o baile de boas-vindas, na quarta temporada. Após esse trabalho, Tristan Maze apareceu em séries adolescentes como True Jackson e Big Time Rush. Além de, aliás, codinome Perigo e The Vampire Diaries. Agora Tristan está com 31 anos. Recentemente ela fazia parte do elenco da série MacGyver, remake da atração homônima popular nos anos 80. A produção foi cancelada agora em 2021. Queda de audiência é uma das possíveis razões por trás da decisão da CBS, emissora que exibiu o programa nos Estados Unidos. Lisa foi a primeira garota com quem Chris teve seu primeiro contato significativo. Durante uma festa, a personagem interpretada por Jazz Raquel ficou com pena do garoto, após ele ter levado um fora da queixa e o convidou para dançar. Antes de todo mundo odeia o Chris, a atriz participou da primeira temporada de Eu, a Patroa e as Crianças, interpretando a Claire, sendo substituída por Jennifer Freeman a partir da segunda temporada. O motivo de sua saída teria sido por conta da influência da sua mãe, que não teria gostado de ver sua filha na época lidando com temas um pouco adultos, como puberdade ou gravidez. Em uma entrevista para o jornal The Christian Post, a atriz declarou que tinha apenas 12 anos quando ingressou na série, e não estava pronta para isso. Além do mais, os produtores queriam alguém um pouco mais velha. A atriz também apareceu em outras séries, como New Girl, Monk e The Opsy. Sendo também dançarina, a atriz está hoje com 33 anos. Recentemente, ela foi uma das protagonistas da série The Quad. Jennifer Thompson foi a primeira garota a demonstrar algum interesse no Chris. Ela deixou o menino apaixonado logo no terceiro episódio da série. Porém, sua aproximação aconteceu apenas pelo fato de Chris ser integrante do time de basquete da escola, ganhando o apelido de Swish. A atriz Shelby Young, de 29 anos, atua desde criança e apareceu em muitos comerciais de produtos infantis. Ela também esteve em uma variedade de filmes, séries de televisão e trabalhos com dublagens. Em seus créditos estão as séries Criminal Minds, American Horror Story, Murder House e Ghost Whisper. Atualmente, ela trabalha muito com dublagens. Ela foi a voz da princesa Leia no desenho Star Wars Forces of Destiny. Vale mencionar que Shelby é muito ativa no seu perfil no TikTok, com 2,4 milhões de seguidores. Seus vídeos se tornaram virais pela sua incrível habilidade de imitar vozes de personagens da Disney. Chris presenciou uma briga de casal dentro do ônibus e quis defender a menina do seu namorado. A personagem se chamava Teng Brown. Ele passou a ter uma queda pela garota e até ganhou um beijo na bochecha. Raven Goodwin ficou mais conhecida por interpretar a melhor amiga de Ted Duncan na série adolescente Boa Sorte Charlie, do Disney Channel. Há alguns anos, ela mudou para papéis mais maduros. Em uma entrevista ao jornal Vibe, a atriz revelou que seu papel em Boa Sorte Charlie foi uma perfeita transação para papéis mais dramáticos. Em 2013, Raven interpretou uma jovem mãe solteira com dois filhos, na série Bing Mary Jane, do canal B.A.T. Depois apareceu em 17 episódios da série Smith. Também esteve em Glee, New Girl e American Soul. Raven está agora com 29 anos e atualmente é casada com o executivo Wiley Battle, com quem tem uma filha. A atriz é um sucesso no Instagram por conta dos seus looks. Seu perfil conta com 384 mil seguidores. A queixa era outra apaixonite do Chris. Só que essa era apaixonada pelo Drew, o irmão mais novo de Chris. A atriz Arie Davis saiu da atração no começo da segunda temporada, em 2006, e abandonou a carreira dois anos depois. Não se sabe a profissão dessa atriz hoje. O que sabemos é que ela é casada e tem um filho. Arie Davis tem um perfil no Instagram até o momento com quase 5 mil seguidores. E se você curtiu o vídeo de hoje, já deixa o seu like. E se ainda não é inscrito, já se inscreve e ative o sininho de notificações. Tem vídeo novo sempre aos domingos. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.